Apesar da gente ser o maior amante de óleo de rosa mosqueta aqui no YouTube, no TikTok, vocês sabem que eu uso há mais de 10 anos, eu amo mesmo, ela é um óleo. E o óleo vai bloquear a ação dos outros produtos, possivelmente os que vierem depois, tá? Já o ácido salicílico quer controlar a sua oleosidade. Então, a gente tá botando duas coisas que não combina. Eles vão brigar aqui, entendeu? Porque o rosa mosqueta vai falar, oi, o ácido salicílico vai falar, o que você tá fazendo aqui? E aí, vai lá? Fez sentido?